Bem, agora a gente vai ver sobre a estrutura do projeto de pesquisa. A partir dessa aula aqui a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho para a gente conseguir fechar a primeira nota da disciplina, certo? Então vamos lá estudar um pouco dos aspectos aqui do projeto de pesquisa. Então, a estrutura do projeto de pesquisa, ela consiste basicamente em alguns tópicos que a gente vai falar aqui. Os termos, após a gente termos abordados as etapas de pesquisa, nós vamos falar da estrutura do texto, ou seja, como é que o texto rege e sintetiza o momento analítico ali do processo de investigação. E esse é o projeto de pesquisa. Então, para a fim do nosso projeto, aqui, dessa disciplina, nós iremos fazer um projeto de pesquisa que aborda metodologia científica. Então, o nosso projeto hipotético aqui, a gente vai estar trabalhando como se a gente fosse fazer um projeto de metodologia da pesquisa. No entanto, eu sei que alguns já têm o projeto já em mente, já está conversando com orientador e etc. Então, você pode estar fazendo o projeto com o tema que você está pesquisando, né? Então, aí, a escolha aqui desse tema, ela vai ficar livre, né? Você pode colocar... Quem não tiver ainda a pesquisa definida, pode fazer metodologia da pesquisa científica, né? Ora, professor, como assim? Então, a gente pode pensar num projeto de metodologia, como, tipo, ensinar metodologia na escola, no ensino médio, né? Metodologia no ensino, metodologia da pesquisa no ensino da matemática e etc. Aqui vai de cada um, né? Então, esse será o tema aqui do nosso projeto, tá certo? Bem, então, o projeto, ele... Ele sempre vai iniciar pelo título, né? Então, o título ali, ele vai conter alguns conceitos, expressões, devem ser claras. E o título é importante que ele seja, assim, o ideal é que você faça ele no final, né? Porque ele vai mudando ao longo do trabalho. Porque o título, a ideia do título é a gente sintetizar todo o trabalho em uma única frase, né? Ele deve ser conciso, no entanto, ele não vai entrar em detalhes, né? Então, a ideia dele é que ele provoque, é que ele atraia a atenção das pessoas, né? Depois a gente vai trabalhar o subtítulo, que ele é apenas para clarificar, né? É apenas para tirar alguma dúvida que, porventura, tenha havido nos títulos, né? Ele é um elemento, não é obrigatório, o título é obrigatório, o subtítulo já não é. E é que é bom a gente destacar que títulos grandes, eles podem gerar confusão. Assim, falta de entendimento. O cara faz um título gigante, depois faz um subtítulo maior ainda, e acaba que gera um pouco de confusão no leitor, né? Certo, depois a gente vai para a introdução. A introdução, ela vai conter o tema que você vai pesquisar, a justificativa, a hipótese, né? A formulação da hipótese, a delimitação do tema. Você vai trazer também o problema específico, né? O problema específico, ele é o que você vai resolver ali no decorrer da pesquisa, né? A gente vai ter a justificativa do trabalho, segundo critérios habituais, né? A relevância aí do seu trabalho. Originalidade é importante também. A necessidade de incluir específico de pesquisa, normalmente, exigirá a exposição do que já foi feito, acerca do tema, ou de temas próximos, no contexto de disciplina, em que a pesquisa se desenvolve, ou de disciplinas diferentes, mas pertinentes ao mesmo tema. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, essa questão da originalidade. Em alguns trabalhos, tem-se uma... uma sessão para isso aqui. Essa sessão é chamada de Trabalhos Relacionados. Relato do Orcs. Que... o que ela vai fazer? Você vai trazer os trabalhos que são parecidos com o seu, né? E você vai mostrar o que tem naquele trabalho, e o porquê que o seu é diferente. Então, basicamente, como é que é feita essa sessão aqui dos Trabalhos Relacionados. Eu vou pegar aqui três trabalhos que, tipo, você vê, o cara lê e, porra, é igualzinho o meu. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar esse trabalho, vou resumir ele, e vou dizer embaixo o porquê que o meu é diferente. Ó, o trabalho do fulano faz isso, isso e aquilo. O meu, ele faz essa mesma coisa, só que ele utiliza um caminho diferente. Ah, o meu trabalho, ele vai para o outro lado, e etc. Assim, é a ideia de você expor a originalidade do seu trabalho. A viabilidade, né? Interesse pessoal, por que você escolheu esse problema, e objetivos. Os objetivos, eles podem ser apresentados separados, você faz um tema lá para os objetivos, ou ele fica sendo um parágrafo dentro da introdução. Então, basicamente, a introdução, ela vai conter isso aqui. Esses bullets aqui. No entanto, você não vai fazer um tópico para cada um. Então, aqui vai ser um texto corrido. Às vezes, um leitor, ele... Um leitor despercebido, ele está lendo rápido ali o seu trabalho, ele não vai perceber esses elementos. Só que ele precisa conter dentro da sua introdução. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que são os objetivos? A redação dos objetivos deve ser extremamente breve, né? Quanto ao que se pretende obter nos diversos níveis que foram pertinentes para a realização da pesquisa. No caso, os objetivos, eles precisam ser entendidos mesmo por pessoas que não são daquela disciplina, especializadas naquela disciplina. Veja bem. Eu tenho que formular os objetivos da minha pesquisa? A minha área é computação? Então, eu vou formular os objetivos da minha pesquisa de modo que uma pessoa da biologia vai pelo menos entender o que eu vou fazer. Tá certo? Aqui nos objetivos, a gente evita utilizar aqueles termos que são específicos da área, de uma determinada área. Então, aqui é a hora da gente tentar escrever de modo conciso e que seja universal. Pelo menos para um determinado nível, né? Que eu sei que todo mundo que ali tem um determinado nível de conhecimento vai conseguir, pelo menos, entender o que é que eu vou fazer. Aqui tem um textozinho aqui de leitura para vocês. Bem, o objetivo geral, ele é o objetivo final da pesquisa. Ele deve ser escolhido com cuidado, sempre com o auxílio de uma pessoa experiente na área de estudo. Ou seja, o orientador. Então, o objetivo geral você tem que definir com o seu orientador. Por quê? Veja bem. Eu já trabalhei na correção de periódicos, né? E em bancas, diversas bancas. E eu... Que eu sempre vejo. A primeira coisa que eu olho quando eu abro um trabalho, eu vou no objetivo geral. Leio o objetivo geral do cara e eu leio e eu vou na conclusão para saber se ele chegou àquilo objetivo geral. Depois, eu venho no objetivo específico e leio os objetivos específicos. E aí eu continuo a ler o trabalho. Por quê? Veja bem. O objetivo geral é o meu final. É a minha linha final. É onde minha pesquisa tem que acabar. E os objetivos específicos são aquelas pequenas etapas que eu preciso cumprir para me alcançar o objetivo geral. Certo? Então, veja. Meu objetivo geral. Eu preciso chegar do outro lado do rio. Então, minha pesquisa é chegar do outro lado do rio. Quais são os objetivos específicos? Encontrar um barco. É o primeiro objetivo específico. Aprender a pilotar o barco é o segundo objetivo específico. O terceiro, conseguir parar o barco no outro lado do rio. Então, veja bem. Meu objetivo geral, o objetivo geral da minha pesquisa é ir para o outro lado. Agora, vocês concordam comigo que diante desses três objetivos específicos, se eu cumprir esses três objetivos, fatalmente eu cumprir o objetivo geral? Certo? Então, essa é a ideia do objetivo específico. Então, objetivos específicos são pequenos objetivos, são pequenas etapas que eu tenho que cumprir para que eu alcance meu objetivo geral. Então, aqui é de grande importância esse... o entendimento desses objetivos. Bem, esse aqui é para a gente... O que acontece? Essa aula, a gente vai estar fazendo o nosso trabalho. Esse aqui é como se fosse um estudo dirigido. Então, a gente aqui vai... No final dessa aula, a gente precisa desenvolver, ter desenvolvido a nossa estrutura do projeto. que eu ajude o projeto. Tá? Eu já conheço...